Esse é o Palavra Consciente Chegando tipo chamadente Trazendo só ideia quente Fortalecendo sempre a nossa gente É ganhar, é só pedir Se já permitir, tudo vai fluir Só tentar pra conferir Ver na sua vida já agir Sua verdade não vai te iludir Sua mão é forte, não deixa cair Mal nenhum vai atingir Quem na bondade insistir Se o inimigo quiser te ferir Pergunta de sudar, chega pra rogir A quebrada é pra se unir Pois a divisão faz negoir É tempo de evoluir Nem pensar em regredir Adiante, sempre avante Nessa luta eu vou seguir Cada dia é um novo aprendizado para nós A luta não é do forte Nem a corrida é do veloz O reino é do manso Não pertence ao feroz Já cuida do justo Sempre escuta a sua voz Dabilônia é injusta E sua sede é voraz Mas com de adentro Eu sei do que eu sou capaz Aprimorar é melhorar E nunca é demais Justiça é a palavra-chave Que precede a paz Essa é a palavra consciente Chegando tipo chamadente Trazendo só ideia quente Fortalecendo sempre a nossa gente Afirmar é sempre bom A companhia dos irmãos Seguindo o caminho na conexão Promovendo a união A boa meditação Te tira do caminho do campo Pro pó e pra pedra Diga não Pro sintético Diga não Não enche a cara Sem limitação Aprecie com moderação Barra com calma Sem vacilação Mas pensa que a vida É uma missão Já te deu a condição Pra se conhecer nessa criação Seja força pra sua família Não perca sua trilha Será campeão Cada dia é um novo aprendizado para nós A luta não é do forte Nem a corrida é do veloz O reino é do manso Não pertence ao feroz Já cuida do justo Sempre escuta sua voz A pilônia é injusta E sua sede é voraz Mas com de adentro Eu sei do que eu sou capaz Afirmorar é melhorar E nunca é demais Justiça é a palavra-chave Que precede a paz Essa é a palavra consciente Chegando tipo chamadente Trazendo sua ideia quente Fortalecendo sempre a nossa gente É ganhar, é só pedir Se já permitir, tudo vai fluir Só tentar pra conferir Na sua vida já agir Sua verdade não vai te iludir Sua mão é forte, não deixa cair Mal nenhum vai atingir Quem na bondade insistir Se o inimigo quiser te ferir É onde ajudar, chega pra rugir A quebrada é pra se unir Pois a divisão faz negoir É tempo de evoluir Nem pensar em regredir Adiante, sempre avante Nessa luta eu vou seguir Cada dia é um novo aprendizado para nós A luta não é do forte Nem a corrida é do veloz O reino é do manso Não pertence ao feroz Já cuidar do justo Sempre escuta a sua voz A pilônia é injusta e sua sede é voraz Mas onde adentro eu sei do que eu sou capaz Aprimorar é melhorar e nunca é demais Justiça é a palavra-chave que precede a paz Esse é a palavra consciente Chegando tipo chamadente Trazendo só ideia quente Fortalecendo sempre a nossa gente Afirma é sempre bom A companhia dos irmãos Seguindo o caminho na conexão Promovendo a união A boa meditação Te tira do caminho do campo Põe pra pedra, diga não Pro sintético, diga não Não enche a cara sem limitação Aprecie com moderação Vá com calma, sem vacilação Não esqueça que a vida é uma missão Já te deu a condição Pra se conhecer nessa criação Seja força pra sua família Não perca sua trilha e será campeão Cada dia é um novo aprendizado para nós A luta não é do forte Não é corrida, é do veloz O reino é do manso Não pertence ao feroz Já cuidar do justo Sempre escuta a sua voz A pilônia é injusta e sua sede é voraz Mas onde adentro eu sei do que eu sou capaz Afimorar é melhorar e nunca é demais Justiça é a palavra-chave que precede a paz Esse é o Palavra Consciente Chegando tipo chamadente Trazendo sua ideia quente Fortalecendo sempre a nossa gente Esse é o Palavra Consciente Chegando tipo chamadente Trazendo sua ideia quente Fortalecendo sempre a nossa gente Esse é o Palavra Consciente Chegando tipo chamadente Trazendo sua ideia quente Fortalecendo sempre a nossa gente